Ao chamar de juiz eco, um juiz federal, e rebaixar a chefete de polícia, o ministro da justiça, Renan Galheiros transformou em certezas duas suspeitas. Primeira, medo de cadeia da xilique. Segunda, o cangaceiro fantasiado de senador ainda não descobriu que o Brasil da Lava Jato não tem parentesco com a Alagoas que seu filho governa. A reação da ministra Carmen Lúcia e de procuradores federais talvez ajude o presidente do Senado a criar juízo. Se prosseguir com a gritaria destrambelhada, vai conhecer mais cedo do que imagina a República de Curitiba.